Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo bom, família. Eu já tô começando outro vídeo aqui porque assim, ó, nós tava fazendo meio que um ensaio fotográfico aqui, né mano? Chique, né mano? Mas tá tão estiloso aqui, meu Deus, né mano? Mas tá chique no último. Tinha que correr porque ainda não tinha um helicóptero aqui. Mas é o seguinte, família. Eu tava olhando aqui e eu achei um tamanho que vai dar certo em vocês. Porra! Olha aqui. Vamos vestir no... Pode ser em você primeiro, mano? Será que vai servir, mano? Tama aí desse piar. Olha a caminheta aqui, família, ó. Eu peguei tanta roupa porque, mano, se eu fosse mostrar tudo pra vocês, eu acho que ia dar três vídeos de 30 minutos. Olha aqui, família. Dá guti. É isso, nervoso, mano. É guti, mano. Eu queria essa pra mim. Vamos vestir essa aqui, pai, pra você? Vamos equipar já os moleque aqui, família. O que que tu tá olhando, mano? Você não ganhou, véi. Só me daqui que você não ganhou. É, mano. Pai, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, boca de traíra. Oi. E o ar... O quê? Para lá. Para quê? Para ganhar, senhorita. Vai ganhar sim, pô. Baixa, pai. Tenta aqui, vem que eu tô lá que vai chegar a tua hora. Só que você tem que ter karma, meu. Faz uma cara bonita pra nós fazer uma take, então. Vai. Cara bonita, você falou? Meu, eu tava fodido. Bom, esse tamanho aqui é G. Deixa eu dar uma conferida aqui. Você é M, mano? Não é, mano? É, será? Eu acho que é M, mano. Ah, é M, viado. É muito grande pra ele. Não é M, é menor que G. É, tinha que ser P. Tinha que ser um P. Vamos procurar? Vai que acha. Será que tem P? Vou procurar aqui, pera aí. Procura aí. Nossa, é muita roupa, mano. Esse aqui tá bom, Pedro. Vou procurar a escola aí. Achei. Achei alguns modelos aqui, família. Só que eu tô olhando aqui, ainda vai ficar grande pros moleque, tá ligado? Tá grande, né? Ó, da Lacoste, família. Lembrando que essas roupas aqui é importada. Elas são de ótima qualidade e o preço dela tá bem em conta, família. Entra nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós temos uma meta pra bater de 5 mil seguidores. Bateu essa meta, família. Eu vou entrar no site e vou escolher os kitzão do Pocahsomba. Sai daí, sai da rua. Sai da rua que os caminhoneiros vão passando, derretendo. Meu Deus. Pocahsomba, eu sei. Ele tava puto da vida aqui, família. Eu tava vendo as roupas que eu peguei, né? Acho que vai servir, mano. Tu tava chorando aqui, então bote as mãos aí. Pelo menos você vai sair um pouco com a camiseta grande. Você vai sair também. Ah, ficou muito grande, mano. Olha o seguinte. Pega ali na mochila um kitzinho, um tenizinho, uma calça bem da hora pra vocês. Pra ver como é que fica essa camiseta de vocês. Dá uma desfilada aí, Pocahsomba. Nossa, João. Ficou muito grande, velho. Já tá enfiando dentro da roupa. Olha aí, ó. Não, não dá. Como é que tu vai sair com uma camiseta dessa? Você tem que curar de sair com isso? Não dá, mano. Tá na mochila de vocês. Não tem como, Pocahsomba. Não tem como. Não, ficou ruim, mano. Ficou ruim, né? Tem que bater os 5 mil pra ele ganhar mesmo. Tem que bater, mano. Não tem como, família. Até essas camisetas ali é M. As mais pequenas que eu tenho ali. Então não vai caber neles. Já era, mano. Não quer Pocahsomba? Ah, ele já até jogou fora. Então vamos tentar achar mais alguma coisa aqui. Quem sabe essa aqui? Eu acho que essa dá, mano. É a menorzinha de todas. É a menorzinha. Vamos ver o tamanho. Que sana essa? É uma G. G é grande, né? Grande demais. G é grande. Eu vou dar uma fuçada aqui. Vamos lá, pai. Veste aí. Ah, você vai ficar boa, Jonathan. Eu sei. Poucahsomba, você vai ter que se lamentar mesmo. Se não... Olha, ficou melhor, mano. Porra. Não, dá uma desfilada aí, nego. Ah, ficou melhor, mano. Pega aí, ó. Quero ver se não vai chegar a chavôs nessas coisas. Olha que você não vai ficar legal. Muito grande pra dar cara. Vai, dá uma desfilada aí, nego. Vai. Pega a cabeça, nego. Você quer ser modelo como? De jeito? Olha só o jeito que ele desfila, mano. Não, vou ter que ensinar ele desfilar, mano. Na moral, cara. Tá louco, eu queria desfilar, pai. Então desfila, mano. Quero ver se vocês sabem. Não, sabe desfilar bosta nenhuma. É, tem que fazer uma vez, ó. Você fecha a porta do carro. Nossa, agora eu não percebi teu dedo. E o câmera não tá muito perto. Então fechou. Ô, galera, vá na bota aqui pra eu. Então vai. Mas o outro aqui tá atrapalhando. Sai da take, sai da take. Isso, vem aqui. Isso aí, ó. Desse jeito aqui. Vem pra cá. Vai. Vai lá, vai desfilando aí que eu vou equipar ele aqui. Então vai. Sai do carro lá. Ó, tô esperando, hein, galera. Vai, mano, vai. Quero ver como é que vai ficar. Ó, ó, Jonathan, ó. Ele fez a take igual você aqui, mano. Pô, mas na moral, que essa camisa ficou insana nele. Ficou, mano. Caralho, ficou muito top. Combinou com o tênis. O azul eu não gostei, mas botar um calçom preto ali fica legal. Essa camiseta é tua, tá, mano? Essa aqui, família, essas roupas aqui eu escolhi pra mim, tá ligado? Eu também gosto de uma camiseta bem colada, assim. Mas eu vou dar pra ele essa aqui. E assim, ó, se bater 5 mil seguidores nesses perfis que tá aparecendo aí, Samuca importa, família. Se bater 5 mil seguidores, eu vou entrar no site. Um pouco assombrado, não vai ter jeito pra ser, mano. Nossa, ele quer porque quer, mano. Não tem como, né? Nossa, ele quer porque quer uma camiseta, mano. Não dá pra colocar por dentro da cueca, mano. Você vai perder a camiseta ali. Fala pra galera, então, bater 5 mil pra lá e trajar você. Fala, então. Família, bota lá. Segue lá. Não, que super sério. Tô lancheando. Samuel. Samuel, meu foda. Samuca. Samuca. Import. Import. A loja fica onde? Fala aí. Lá em Eta Pema. Eta Pema. A loja, família. Olha a loja ali, ó. A loja, família, fica em Palhoça, perto de Floripa. Não é Floripa, é Palhoça. Ele vai querer ir embora com essa camiseta. Fechou? Não, vem pra cá, rapaziada. Vamos pra cá. Ó, vou fazer o seguinte. Vai. Te dou o boné. Se ficar bom. Não, eu quero o boné pra mim, pô. Não ficou bom, mano? Tá maluqueiro demais. Prefiro o boné eu também. Se vocês ganham alguma coisa... Você acha que ficou bom o boné? Não, mano, não gostei. Então, vou falar o seguinte. Vai tirando, vai tirando. Se bater 5 mil seguidor. Então, vai fazer seus stories lá. Não, tem como, mano. As roupas eu não escolhi pra vocês, tá ligado? Então, mostra pra galera como é que faz stories, hein? Mostra aí. Mostra pra galera como é que faz stories. Pega o celular e faz stories. Vamos ver, então. Pega o stories lá. Família, então eu recebi várias peças aqui que eu escolhi no site. Nossa, mano. Encheu o porta-malas, velho. Mano. Ardeu agora. Quem assistiu, assistiu. Quem assistiu, não assistiu mais. Ou vai assistir. Olha, ele vai fazer stories, Arthur. Nego, quer mais uma camiseta? Opa. Putz, mano. Faz o stories aí primeiro, nego. Então faz. Vamos ver se sabe. Salve, família. Não sabe, mano. Tem que trabalhar, mano, pra você ganhar a camisa. Salve, família. Segue lá, Samu, nunca importa. Segue lá pra nós ganhar uma camiseta top. A meta é de 5 minutos. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Tá muito fraco. Tá parado, mano. Vamos ensinar, vamos ensinar. Faz com ele, Jonathan. Faz com ele. Dá aqui, Tostolani. Ó, nego, você tem que pensar grande. Acho. Você tem que pensar grande. Você vai querer fazer um stories pra ganhar uma camiseta? É, mano. Não, tá certo, nego. Tem que enfiar a faca no nome. Os homens tem dinheiro. Cadê a faca? Não, homem. Vem cá, ó. Vamos fazer diferente, ó. Tem que regaçar, mano. Fala pra bater 5 mil pra você arder. Vou tentar te ajudar aqui e você desenrola comigo. Salve, salve, minha família. Tô aqui no Instagram do Boca Sombra. Temos uma meta pra bater nesse Instagram aqui, ó. De 5K, mano. Samuca Import. Isso é uma loja que a gente... Batendo essa meta, a gente vai entrar no site e a gente vai fazer vários kitsão pesados. Eu recebi aqui, mano, um kit nervoso. Vocês já acompanharam, né? É, é claro. Ó, o Boca de Traíra aqui, ó. Já tá trajado na camisetinha da Gucci aqui, ó. Aí sim, hein, pai. Tenizinho da Newerty. Sprong Neck Frodes. Ixi, Maria. Já o Boca Sombra tá fudido na vida. Pobrezinho. Então, família, vamos bater 5 mil K aqui. Porque eu vou entrar no site. Você tá riquinho, né? Compre uma roupinha e não entra aí no shopping. Lembrando que o perfil é novo, tá, família? Compre uma roupa aí pra mim no shopping. Você tá portando? Eu levo ele no shopping, mano. Compre uma roupa pra ele. Vamos bater 5K aqui. Vamos entrar no site. Deixa eu ver, família. E aí seu Instagram... Você assuma teu Instagram aqui, seu lazarento. Vai. Vai, vai, vai. Aí, você viu como é que faz, nego? Você tem que aprender, homem. Ah, meu chileiro dá. Aprender com os universitários. Vai pedir uma camiseta só, mano. Pode estar ficando rico, ó. Ó, eu salvei aqui, tá, nego? Depois você faz outro. Vamos ver se evoluiu agora? Vamos ver se evoluiu? Faz aí. Vamos ver se aprendeu. Você prestou atenção? Uhum. Então tá, vamos esperar. Mas pede mais coisa, mano. Pede mais. Pede mais uma camiseta pra esse porro aqui. Pera aí. E aí? Já fez os stories? Eu não. Já fiz um só. Então faça mais, mano. Ó, não sei, nego. Você tem o celular aqui, tá meio louco. Agora salvou. Vai, faz outro aí. Vai. Faz, faça. Vamos achar a camiseta pro... Salve, família. Tamo aí, né? Fazer mais uma meta. Então vamos. Segue lá, Samuca Importes, pra nós ganhar um monte de camiseta pra nós ficar portado, né? Então segue lá. Agora ele mandou, hein? Vamos dar uma da... Essa é boa pra ele. Lacoste. Vai trazado de crocodilo. Crocodilo que dorme vira lacoste, mano. Já viu falar? Não, essa ficou melhor que a outra, não ficou, mano? Na real, que estilo é isso aí hoje, mano? Aí, estilo, como é que eu vou pra casa com esse chinelo aqui, ó? O que que aconteceu com esse chinelo? Nossa senhora. Eu tenho alguns modelos que até... É, joga fora essa bela aí. Tá louco, mano. Depois é Importes, manda um chinelo pra você. Vai. Calma, eu vou dar uma olhada aqui nas minhas peitas e vou tentar equipar os moleques aqui com as minhas camisetas. Tem muita roupa aqui, mano. Já arrumei outro aqui, ó. Mas eu posso escolher um, André? Pode, nego. Pode escolher. Você fechou, mano. Eu tô cortando hoje. Aí, então dá. Aí, Samuquinho. Vou escolher uma pra mim aqui, ó. Deixa eu arder. Tá, essa aqui, nego. Vamos lá. Veste. Se ficar saião, não vou dar pra vocês. Tem que ficar bom. Nossa, essa da Gucci aqui vai ficar topa em vocês. Onde você vai com suas roupas aí? Com pouca de... Pouca... Pouca merda. Nossa, essa é da hora, mano. Essa aí, ele gostou? Gostou, pai? Então, parabéns. Você ganhou. Sua também. Nego, olha aqui. Larga minhas roupas lá. Você não serve nada. Você fudeu. Veste mais. Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar? Deixa que você é pouca soma. Você não faz nem soma. Pega aí. Duas embora ainda. Nego, bote embora. Sobe na minha vida. É isso, mano. Então é isso. Ô, sobe na minha vida. Aqui fica soma do seu. Quer? Quer? Ô, mas você tá lascada ainda. Que hora que você chegar em casa, o mini-hater vai querer, tá? Ô, nego. Não abre essa porra. Segura ali pra mim. Vem, vem. Janinha. Na moral, vamos fazer bater 5K lá que eu vou separar o kit. Os moleques não adianta. Eu explicando pra eles, eles não entendem, né, moleque? A gente tem que também entregar resultados. Olha a merda lá. Se fosse o mini-rede, eu jogava lá no meio daquele capim. Ó, pai, ó, pai. É isso aí, mano. Parabéns, ô, viado. Ó, juízo. E vá pra escola. E vá pra escola bem trajado. Tá bom, nego? Bom trabalho pra vocês. Bom trabalho. Boa bagunça pra vocês aí. Vambora, Douglas. Vambora, vambora. Vê se não tem nada jogado no chão aí. Pega lá meu tênis lá que eu vou levar de recordação. E quando eu estiver bem rico, bem famoso, eu vou iapa esse tênis aqui e vou falar assim, ah, Jonathan, tu veio daqui, seu lazarento. Vou levar embora. Abre aí o porta-malas aqui, Douglas. Ah, joga aqui dentro, foda-se. Joguei. Não, não, abre, não abre. Ô, rapaziada, cê em rua e vamos embora. Vai, sobe na minha vida. Pega tua chinelinha ali, seu pobre. Vai, vai embora, vagabundo. Ô, Camilo, olha aqui, rapaziada, ó. Seu pobre. Vamos pegar a camiseta pra vocês, olha aqui. Que desgramado, mano. Olha o que tá achando ali. Deixa eu ver. Ei, ninguém mexe, ninguém mexe. Você tá escondendo dinheiro devagar do banco, mano. Tira essas pragas daí, não. Não deixa eles pegar meu dinheiro. Ele tá escondendo dinheiro devagar do banco, mano. Sai, nego, sai, 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 sai. Ah, pegou o fio. Ô, ô, vou pra cá, sobra. Ô, devolve pra cá, sobra. Lazarinha. Devolve, caralho. Praguinha, mano. Me dá meu dinheiro, porra. Desgraçado. Roubou cem real, mano. Cê volta aqui, vagabundo. Vamos embora, família. Vamos embora que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas é que eu tenho um compromisso, mano. Tem que pagar a dívida. Falou. Falou, rapaz. Deixa ele pegar mais ali. Vamos embora. Dá aí, dá esse dinheiro aí, mano. Nossa, Jonathan. Que louco. Nossa, vai rasgar tudo. Sai, 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 sai. Vai rasgar tudo, Jonathan. Mano, quanto dinheiro, velho. Queato de dinheiro. Queato de dinheiro, cara. Ah, mas só o dinheiro, velho. Dá, devolve aí, mano. Na moral, pega cem pra vocês aí. Pega cem pra vocês aí, devolve aí. Vamos. Ô, pouca sombra. Devolve cem aí. Olha só o meio do pé, só porque cem real. Ah, não, mano. Obrigado. Pega cem, devolve e pouca sombra. Nossa, mano. Não tem jeito, família. Ele tem que ir no banco resolver essas coisas, mano. Pouca sombra. Ô, pouca sombra. Não deixa, não deixa, não deixa. Ô, pouca sombra. Dá aqui. Dá aqui. Vai rasgar dinheiro de verdade. Não faça grava. Ô, viado. Tem que pagar meu computador, ô. Seu tanço. Não viaja. Vai rasgar, mano. Sorte, é sério. De verdade. Isso aqui é dinheiro, mano. Esse dinheiro é eu pagar a parcela da moto, caralho. Isso é dinheiro, pô. Vai rasgar. Ih, olha a polícia, viado. Olha a polícia. Ih, ai, ai. Opa, pouca sombra. Deixa aqui, homem. Vai rasgar dinheiro de verdade. Não, não tem o que fazer. Dá aqui, viado. Dá aqui o bagulho. Dá o bagulho. Só dá o bagulho. Só dá o bagulho. Vai. Deu. Some. Vai, pega cem pilho pra você. Vamos embora. Pega cem pilho pra você. Ei. Ah, agora vai chorar. Não deixa eles ver, mano. Você quer pagar o bagulho? Entra aí, entra aí. Entra esse trava aí dentro. Essas piadas não adianta. Eles não entendem. Ó, pesado. Ó. Pega a visão. Quer cem real? Quer. Dá cem real aí pra eles ir. Dá cemzão, hein. Ó. Vou pegar cem também. Fazer assim, mano. Cinquenta pra cada, tá bom? Vamos lá. Ô, filho da mãe. Ó. Pega mais cem aí. Isso aí deu pra pagar a parcela da moto, caralho. Ô, vocês estão sabendo que eu vou fazer uma ação lá entre amigos? E, ó. Vai. Nossa Senhora. Isso é tudo gula, mano. Ó, eu vou fazer uma ação de uma Titã 160. Pegue esse dinheiro. Espere daqui uns três, quatro dias o site fica pronto. E compre e vê se você consegue ganhar essa moto, tá bom? Agora bate embora. E dá cinquentão pra ele ali, tá bom? Ó, ó. Poucação, meu. Pronto teu chinelo aqui. Assim que bater a meta lá de seguidor lá na loja lá, pai. Daí eu trago vocês. Pra vocês entrarem no site junto comigo e escolher as roupas, tá bom, meu nego? Se cuida aí. Não fica pela rua. Vai estudar. Falou, nego? Falou? Dá um soquinho. Me dá meu dinheiro, pai. Ah, se vire aí, vai. A minha não me deu um. A minha não me deu um. Vai, se vire aí, vai. Meu Deus. Tem gente que ficar com essas piarinas. Meu Deus do céu, família. Você tá doido? Essa grana aí, mano, é pra ele pagar a perção da moto lá. Mas quem tu deixou? Jogado. É que não tava jogado, tava atrás do banco, tá ligado, mano? O botão aparecendo. Ontem, família. Eu vou mostrar pro Douglas hoje o PC Game que eu comprei. Tá lá na casa e eu tô fazendo a instalação, tá ligado? E aí o Douglas vai lá pra esticar os cabos e fazer as configurações pra mim lá. Se o André não tiver lá, eu vou pedir pra ele. Mas se acaso ele não tiver... Você vai ganhar 100 pila pra você me envolver? Não, tá doido, viado. Tô precisando de dinheiro, não. Tô cagando dinheiro. Tá saindo no tapa, John, tá? O que que deu? Olha lá. Vai lá, John, tá? Vai lá, John. Tá batendo pequeno aí, viado? Tá batendo pequeno aí? Não viaja? Vai, doidão. O que que deu? O que que deu? Tira, irmão. Aquela merda agora, pega lá então. Nossa, John, olha aqui. Olha isso aqui. Vai, mete o pé, vai. Mete o pé, mete o pé. Vai chorar agora, mano. Por que você ligou? Era pra vocês dividir o bagulho, mano. Pô, vaza, 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 vaza. Vamos levar o Pocahsom pra casa. Pega ele, pega ele. Joga ele pra casa. Vamos, toma. As ideias, mano. O que deu, Pocahsom, pra? Rasgado sem pila, mano. Me dá sem pila, então. Os caras rasgaram dinheiro ali, mano. Não dá pra emendar com um Douro Epoxy? Nossa. Picaram o dinheiro. Picaram sem pila aqui. Dá pra entender, foi porra nenhuma. Ele vai pisando no teu dinheiro. Guarda esse dinheiro, John, tá? Douglas, vai na boleia aqui. Tocou na ideia com ele, cara. Fica quieto, fica de boa aí. Puxa o banco pra mim, Douglas. Puxa o banco pra mim. Vamos lá pra casa, olha. Deixa ele na casa dele ali. Ai, caramba, cara. Essas piazinhas, olha. Aqui é foda, né, mano? Tá churando tudo ali o carro. Pocahs, fica de boa, por favor. Tô com raiva que dei merda lá. Mas por que vocês rasgaram sem pila? Não sei que ele bocou lá, começou a rasgar e me xingar ali. Tá, mano. Não era metade, metade, viado? Não, mas ele não quis. Vai cair na frente, ó. Dá uma dura nele, John. Não, não. Deixa eu conversar com ele também, não quero briga. Pera aí, pera aí. Se não eles vão ficar se xingando, para aqui que eu vou conversar com ele. Vamos, vai mais pra frente lá. Ó, deixa eu trocar ideia com você. Fica parado aí. Só vai, só vai, só vai. Para, mano. Vai mais pra frente, nego. Fica parado aí. Se você xingar ele, ó, vou deixando o carro, ó. Para fora da rua, homem. Você tem que aprender, ó. Parei, mano. Você tá no meio da rua só ali, ó. Então dá um alerta aí, que você sabe que é foda. Dá um alerta, dá um alerta. Pode conversar com ele. Me segue, tá com criança e dá nisso. Meu Deus. Ô, nego. Deixa eu passar a visão. O que que deu? Vixe, eu vim a xingar minha mãe por causa de ser real, ó. Fulgadão. Tá, mas por que que você não falou pra ele que ia dar 50? Mas ele não escuta, mano. Ele queria assim pra ele, então eu já peguei. Só que assim, nego, olha o tamanho perto dele. E daí? Você tem quatro anos a mais. Ninguém mais vai ficar provocando? Sim, mas mesmo assim, mano. Como é que você vai bater no moleque daquele tamanho ali? Então, induca ele, então. Então, induca. Eu não sou pai dele? Então. Bom, chama vocês na maior camaradagem pra eu poder dar uns presentes pra vocês. Vocês vão fazer essas merda aí? Então, mas ele parar, então? Peço eu. Tá achando que eu tô cagando dinheiro, pô? Parece que tá. Aquele dinheiro ali, ó. Sabe o que eu ia fazer aqui? Dinheiro? Não. Ia pagar a parcela da modação. E por que quando ele pegou dinheiro você não falou nada? Ah, mano, na moral, ó. Vai pra tua casa, tá bom? E fica de boa comigo, senão você já sabe, né? Eu deixo de castigo por mais uns dois meses. Ah, mano, se eu trago... Eu vou gravar porque vocês só tais me problema pra mim, cara. Ah, mas ele viste para ele pro local, mano. Toda hora fica... Ah, mano, ó. Eu já falei. Quantos anos você tem? Quatro, quatorze. Sabe quantos anos ele tem? Oito. Então, feio. E daí, mano? Seis anos a mais. César, você vem pra fora e vai pra mim. Ô, nego, fica aí dentro. Fica aí dentro. Você não tem tamanho pra brigar. Entra aí. Ah, não adianta, não escuta. Entra aí, cara. Entra aí. Vai, vai pra casa. Vai, vai pra casa, nego. Vai, sério. Não fica assim. Não entra em provocação, mano. Vai-te-ubora, vai-te-ubora. Pera, 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 pera. Entra no carro, entra no carro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, 피부. Entra no carro, animal. Cadê eu tô? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Douglas. Vai, Douglas. Vai, Douglas. Douglas, ai Douglas, ai!